Menor, pega esse tutorial de como fazer um gol livre Ó, não tem mistério, o macete já tá na batida da bola Alinha o corpo mais ou menos 80 graus E só bater de chapa colocando rarefeio Ó, pega essa batida Com fé no pé! Bora, bora Menor, bora que hoje o pai tá diferente, filho Ah, tô diferente Cadê? Encosta aqui, encosta aqui, mano Aí vem, tu mesmo, tu mesmo Ai, caralho, deu merda, viado Fudeu, fudeu Quebra ele no meio Bruno Guimarães Bruno, bateu, 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 bateu GOOOOOOOL Vai tomar no p... Ó, gurira, querendo fazer graça, só pra cima do pai, ó Ih, já era, Menor Vem dar o bote, filho, vem dar o bote, filho Que é futebol arte, Menor Vai, 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 entra, gera na... Muito ruim Vem, pai, um, dois, vem você Vamo, vamo, jogador Que porra é essa, cara? Tava do teu lado aqui, meu Deus Vem, 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 pressiona o erro do adversário Ele vai errar, ele vai errar Vai lá, falei Agora até o gol Eita porra, filho, Merda Odeu, me ajuda aqui, me ajuda E é agora, Menor, contra-ataque Toca no pai, toca no pai Pega o pisapé agora Caralho 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 É, filho Ih, errou, pai, você quer do pai, Menor Não, não, não Ah, pô, é, Menor Parece que tá jogando chinelo Se virar é prejuízo pros caras, hein Ih, ih, entra na área, entra na área Paz Ih, caralho Fora, Menor, solta no pai que o papai chegou, Menor Papai tá aqui pra resolver Opa, esquerdo da batida É isso, filho, já começa assim Solta aqui, borboleta Não, filho, aí você, aí você Ah, não, deu merda Tirou, arrumou Vem, 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 eu e tu, Menor Eu e tu, confia Dá, 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 dá Não É possível, Manor É o Fedeno Peguei a mulher de alguém aqui Nego, não toca a bola, Manor Ó, como é que ela vem, ela procura, Menor Driblezinho de corpo Ih, na corrida tu não ganha do pai nunca, filho Caralho, cara, tomou o drible, ainda pegou a bola, Manor Que porra é essa? Hum, acho que é agora, Menor Se virar é caixa, rapaz Vai, que é mais doido O que é agora? Receba Ô, Brunota Ele nunca fez um gol na vida Bora, 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 rapaziada Pressão de... Caralho, não deu Não pra fazer, Fernandinho Saiu o goleiro, bateu Que isso, cara Dez segundos de jogo, mano Vem, vem, pai Eu e você, confia Pode dar Eu acho que ele vai ficar Caralho, é merda É que eu fiz virada Vai pra cima, na diagonal Cabe o chute Centurião pro gol Foi mal, foi mal, Menor Foi mal, PC travou Mentiroso Da festa Virar tudo, virar tudo, pai Tô sozinho no meio, Menor Linda, moleque Só paro no gol agora, filho Ih, já era Nunca mais me envio, filho Pra bater no an, invadir Vai fazer Ah, mentira Que eu perdi esse gol, mano Vai, vai, vai É transgeral, é transgeral, mano Eu confio Ó, fica parada aí Que eu vou jogar na cabeça, hein Segunda trava e levantamento Pode um gol de... Calma, pai Pode jogar no dez aqui Papai tá aqui Relaxa Calma, calma, calma Relaxou, 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 mano Papai tá aqui Sumiu Ai, caraca Cadê o goleiro, mano Ah, meu Deus do céu Bora, mano Bora que fluiu a tabelinha Caraca, cara, nem sabia Experimenta, Ayrton Vou Ih, Menor Os caras sentiu, filho Joga na área, joga na área Joga que o papai tá aqui É, boa Pega a visão do tamanho do campo Que nós vai jogar hoje Eita porra Bora, pai Pode soltar Primeiro toque pra fazer chover, né Pega essa virada de primeira Carai, campo é muito grande Eu não chego nem no meio, filho Cara, agora que eu ouvi meter um Inter contra a boca Ela já tá sendo esporrada Ih, a virada vindo aí, mena Caraca, isso aqui foi de minhas agas, moleque Dá o bicão, dá o bicão pra esquerda, mena Confia, o pai tá aqui, ó Puta, que pariu Vai fazer o gol Tá de sacanagem Vem, vem, pai, pode soltar na lateral de qualidade Isso, moleque Vai gerar uma área Faz Tô pro Hernani, dominou, bateu Tá que pariu Olha o passo que esse cara sentou, moleque Fudeu Ai, careca, filho da puta Não é possível isso, né? Não tá precisando de um centroavante bom, porra Nove do Axe, o pai tá aqui atrás na lateral Olha lá, ó Meu pai amado, né? Vou morrar Mano, o bagulho tá assim, cacer Dá pra empatar isso aqui e virar, mano Eu confio Ó, ó Olha o empate vindo Faz Por favor Hoje o papai acordou inspirado no Manuel Queixo, filho Vai passar nada Bora, menor, goleiro joga Vai jogar no pai, confia Vai arrumar jogada daqui de trás Ai, caralho, que merda que eu fiz, viado Ah, para de caô, mano Vamos querer, vamos querer, filho Que isso, não tem zaga, não? Boa, meu zagueiro, é isso? Paralho, merda Para dentro da grande área, eu desvio, espalho É eu, fez feita, filho, papai está aqui A prova de bomba Vamos cruzar, vamos cruzar, vamos cruzar Amor, relaxa, relaxa, estou aqui, relaxa Olha como é que é arrumar jogada de trás Ué, dá um relógio para esse cara pegar o tempo de bola, não é possível Rapaz, deixa de ignorância, rapaz Ah, meu time está trolando, mano, meu Deus do céu Deixa cruzar, não Toma, amém, 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 amém Ah, vai tomar, não Ah, meus caras de novo fazendo a mesma jogada, mano Só deixar cruzar, cara, pelo amor de Deus, mano Ah, está de sacada Ah, não, viado Que porra foi essa? Vai tomar, não Ih, agora tomamos Ih, é o goleiro, despirocou Meu Deus do céu Não Ainda bem que os caras é mais ruim que eu, velho Meu Deus Fecha o chute, fecha o chute, mano Não deixa pegar, não Ah, pelo amor de Deus, cara Linda bola, jogador É disso que eu estou falando Tapia por cima É, menino, escantei pra nós, hein Chegou minha hora de brilhar, menino Ih, vou lançar a bicicleta Lá vem cobrança, ele escantei Vai subir o gol Pintou na edificação Bora, bora, pai Um doizinho de criou, aí você Dai, corre, dai, corre Oxe, cara, cara, sumiu, mano Ih, quero nem saber, menino Ferbeu, caralho Ganhou Cacilha saiu Gobe Pá de pincel Quebra, quebra ele, menino Fica com dor, não Quebra, pô, quebrar Eita, caralho Tomamos Bora pro Unib Meu Deus Calma, Pinkford Seria o gol da Copa Porra Se rolar pra baixo é caixa Dá um tapinha pra baixo, mano Ih, aqui é caixa, menino Não esquece Vem, vem, entra na área Entra na área Que eu vou lançar, vou lançar Vou fazer a boa Ai, meu mulher cansou Tô bateu na trave Meu Deus do céu, mano Vai, menino Brilha, vai pra dentro dele, filho Mostra teu talento Vai, 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 menino Corre, corre, corre Vai, vai, soma estu, soma estu Caralho, goleiro Gilucesa virou atacante Gilucesa foi pro ataque, Luiz Virou atacante Gilucesa Impressionante Caralho, aqui, menino A bola procura, filho Vai pra onde? Vamos, menino Vamos jogar futebol Foi mal Minha, minha, minha Calma, calma Relaxa, relaxa Papai tá aqui Vamos, vamos jogar Olha como é que o papai é um make-up de qualidade Já domina driblando adversário Levanta a cabeça Procura a melhor opção Cadê? Aparece Vai Que passe é esse, menino? Vai, exala a qualidade, menino Olha que habilidade Vem, vem, pô Joga no pai que eu resolvo É isso, filho Daqui é gol É isso Tanta gente é esse me marcando, porra Vem, eu também vou Vem, eu também vou Vai, corre, vai, corre, menino Não confia Olha o driblezinho de cor Nossa senhora Ai, caralho Nossa senhora Vai, vai, vai Vai os gols Parei, quero nem jogar mais Isso aqui é regenite Se virar no pai, papai vai brilhar, hein Ai, cali Cai agora O Messi bateu Gol Tchau 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 Tchau